Missas, trezenas em latim, apresentação de corais, gastronomia, shows, passeios ciclísticos e carreatas. Essas são as atrações da maior festa religiosa do município de Laguna. Nesta edição, haverá ainda o lançamento de um selo da festa pelos Correios e a apresentação do Frei Rinaldo Estacanella, da Rede Século XXI de São Paulo. 6 mil lembranças foram confeccionadas e serão distribuídas durante as missas e trezenas. No dia dos namorados, o coral da Unissu irá se apresentar com o show Amor em Canção. Já no dia 14, ocorre a transladação da imagem de Santo Antônio dos Anjos partindo da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, com destino à Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos. Neste dia, o público esperado é de 10 mil pessoas.